Oi, gente, tudo bem? Onde que tá a câmera? Tá aqui. Hoje eu volto com eu e escritora, tá? Vou falar, vou dar uma pausa no que eu tava explicando e vou falar um pouco sobre o meu novo trabalho. Amor Pantaneiro. Foi um desafio que me lançaram, porque, ai Débora, por que você não escreve alguma coisa mais fora do sobrenatural, fora do policial, uma coisa mais assim. Com amor, eu não sei, eu não tenho capacidade pra escrever coisas amorosas, assim, nunca, não tá no meu, mas como não? Eu fiquei pensando, gente, todo mundo ama. Eu amo, eu amo o meu filho, o meu marido, a minha família. Se todo mundo tem um amor e se eu tenho um dom pra escrever, por que eu me arrisco a escrever uma história? E fui dormir pensando nisso e acabei sonhando com isso. E faz tempo que eu tava querendo usar o Pantanal como cenário pra algum livro meu. Eu tava, na realidade, querendo usar ele pra escrever um livro sobrenatural, contando alguma lenda, alguma coisa de lá. Aí eu lembrei da novela Pantanal, que eu amei, que eu acho que é a novela que eu mais gosto. E... Falei, puxa, por que eu não pego o cenário da novela Pantanal? Por que eu não inspiro num dos violeiros que eu mais amo, que é o Almi Sater? Eu gosto muito dele, eu gosto muito do Sérgio Reis. Gostava muito do Jair Rodrigues, mas o Almi Sater tem uma presença muito grande na minha juventude, na minha adolescência, já fui em show deles. Por que eu não misturo isso? O cenário do Pantanal, a inspiração do Almi Sater, como homem, como violeiro, e não cria uma história cheia de drama que possa gerar interesse em pessoas que gostam de romance-romance. Não um romance policial, por exemplo. Apesar que tem uns mistériozinhos, sim, porque eu acho que... E eis que eu criei o Amor Pantaneiro e a sinopse é mais ou menos a seguinte. Em um dos cenários mais belos do mundo, destinos são traçados sob mentiras, trapaças e inveja e ódio. Porém, o amor e a amizade de um povo simples e leal lutará para vencer as mazelas humanas. Tem três fases. A primeira e a segunda são curtas. Começa em 1982 com a Marina, que eu me inspirei no físico da Marina Rui Barbosa, lindíssima. Para mim, é uma das mulheres mais bonitas da atualidade. A Marina tem 15 anos e ela vai com a mãe que a mãe dela teve ela e durante a gravidez dela ela teve várias complicações não podendo engravidar novamente. só que 15 anos depois acontece que a mãe dela fica grávida e tem que ir embora para os Estados Unidos e leva a filha com ela porque ela precisa fazer um tratamento lá. E a Marina, apesar de lindíssima, uma boa pessoa, uma pessoa querida, ela é meio promíscua. Ela sai com todos os garotos da fazenda do pai dela. E quando ela se muda, ela deixa o Léo, o Amintas e o Zeca totalmente apaixonados com dor de cotovelo. E quando ela volta com a irmã no colo, a Ana, mãe dela, volta com as duas filhas e a pequena no colo, eles descobrem que o Zeca também tem uma irmã da idade da Mariana. E juntos, eles começam a ter um relacionamento mais unido. Os pais da Marina batizam a Vitória, a irmã do Zeca. Aí acontecem várias coisas. Não vou contar tudo. Acontecem várias coisas. Dez anos se passam, que chega em 1992, e a Marina acaba casando com o Léo. e vão assumindo. Nesse mesmo dia, a mãe dela morre e vai acontecendo várias coisas no livro até chegar o ano de 2018, que é o ano que eu espero que eu conclua o livro. E nesse ano, um ano antes, em 2017, a Marina morre. Olha eu contando o livro já. A Marina morre. E a Mariana tem que voltar para... Ela está morando em São Paulo, ela volta para o Pantanal para assumir os negócios, ajudar o cunhado dela a tocar a fazenda que eles têm. E aí acontecem várias coisas, gente. Muita coisa acontece. O Léo e a Marina, eles têm dois filhos. O Gabriel, que é o mais velho, com vinte e poucos anos. E o Diogo, que está se formando na universidade. O Amin está às casas com uma outra menina da fazenda lá, a Jacira. E eles têm uma filha, a Nanã. E o Diogo e a Nanã, eles se apaixonam. Eles têm um relacionamento escondido, porque é um relacionamento interracial, que não é muito aceito. pelas pessoas da fazenda. Mas mesmo assim, vão acontecendo. A Mariana, como ela mora em São Paulo, e ela sempre teve um lado meio rebelde, por não ter crescido com a irmã e por não ter tido a mãe sempre presente, ela se envolve. O pai da Mariana também morre cedo. Ela se envolve, acaba se envolvendo com um cara que é tanto trabalhador e esse cara se envolve com drogas, se envolve com más companhias e acaba que ela não aguenta, pede o divórcio, vai embora. E ele quer se vingar dela a todo custo, não porque ele a ama, porque ele realmente nunca a amou, ele sempre foi interessado no dinheiro dela. e ele persegue ela. Tem tudo isso que um dramalhão normalmente tem. Eu vou falar um pouco sobre São Paulo, um pouco sobre Nova York. A maior parte da história vai se passar na fazenda, não no Pantanal propriamente, mas na fazenda do Pantanal. E são histórias lindíssimas. eu criei uma cena que é o primeiro beijo de dois personagens, que eu não vou falar o que é. Olha, deu mais de cinco páginas para criar essa, só a cena do primeiro beijo. Que linda. Que linda. Ah, e também tem uma diferença entre os principais casais, uma diferença de idade, de 15 anos, entre os personagens principais. É isso, gente. É um desafio. Eu quis deixar aqui no Eu Escritor um desafio. Aceito. Eu não desisti da Noiva da Rua André Costa. Eu vou continuar produzindo ela, mas ela vai ficar de lado por enquanto. Vou tentar produzir os dois ao mesmo tempo. Quando eu cansar um pouco do Amor do Pantaneiro, eu produzo a Noiva da Rua André Costa. Esses dias me perguntaram do livro, gente. A editora está trabalhando no meu livro. Vamos com calma. Depois eu dou uma resposta para vocês se ele vai ser publicado ou não. Eu chamo da morte. Mas ele tem recebido vários elogios. Tá bom? É isso, gente. Fique com mais um Eu Escritora. Semana que vem a gente volta com a nossa programação normal. Eu explicando mais do que aprendi por aí no dia a dia. Beijo grande. Tchau.